E aí Saudações meus queridos aqui quem está falando é o Júnior Nossa aula agora vai ser uma aula de apresentação do Help Money galera É a nova versão do Help Money e agora terminei de desenvolver ela galera beleza Então eu vou apresentar para vocês aqui simples, simples, simples Quando você loga no sistema ele vai aparecer esse lembrete que nas outras versões já tinha Aí a gente vai ver os pagamentos para hoje, os recebimentos para hoje, os recebimentos que já venceram A agenda, tudo certinho aí Nós vamos ter também aqui a agenda para a gente cadastrar um compromisso Vamos ter também os lembretes que é essa parte Vamos ter a parte dos meus dados, que eu posso editar os meus dados Vamos ter também o cadastro de pessoa física O cadastro de pessoa jurídica Cadastro normal O cadastro de funcionários Um cadastro de produtos Um cadastro de produtos normal Eu já tenho dois produtos cadastrados aqui Então vamos Eu tenho aqui uma ordem de serviço Posso colocar uma nova ordem de serviço Posso cadastrar um equipamento para essa ordem de serviço Por exemplo, eu tenho aqui três equipamentos DVD, som e celular Eu vou cadastrar um equipamento Que vai ser o equipamento Computador Cadastrar Olha aqui, já foi para cá Se eu vim aqui em nova OS Se eu vim aqui, eu já tenho o computador aqui Ok? Eu também tenho uma parte aqui de vendas, tá galera? Que é a parte de estoque Entradas e saídas E a parte de venda Eu vou fazer uma venda aqui para vocês Vou vender Repare que eu tenho 40 em estoque do Help Money Vou vender 5 Help Moneys Vou adicionar E vou vender 10 10 sistema financeiro Vou ADD Pronto Adicionei eles aqui na venda Repare que a venda deu R$ 2.090 Se eu quiser deletar Ele aqui, ele já deleta Aqui é a quantidade que eu tenho aqui no meu carrinho Eu vou selecionar o cliente Vou selecionar o cliente Inside O pagamento vai ser um pagamento à vista E o total que ele me pagou foi de R$ 3.000 Vou finalizar a venda Venda gravada com sucesso Seu troco é de R$ 910 Ok? E aí ele já fez a venda Pessoal, tá? Se eu vim aqui, impressões, vendas Eu tenho a minha venda Que é essa venda aqui Valor da venda O total que foi pago O troco Aqui vai ter o ID do cliente E a forma de pagamento Tá, galera? Então eu tenho aqui o valor da venda Que foi de R$ 2.090 Se eu vim aqui no vendas Entradas Eu já tenho R$ 35 no meu estoque Eu quero implementar mais R$ 15 no meu estoque Do Help Money Eu vou finalizar Entrada realizada com sucesso Se eu vim agora Eu já tenho R$ 50 Help Money no meu estoque Se eu vim aqui em vendas Eu já posso ver que eu já tenho R$ 50 Help Money E tenho R$ 40 sistema financeiro E agora eu vou fazer uma entrada No sistema financeiro De R$ 20 R$ 20 sistema financeiro Vou finalizar Entrada realizada com sucesso Se eu vim aqui agora na venda Eu já tenho R$ 60 no meu estoque Eu posso também fazer uma saída Uma baixa no estoque No Help Money Eu quero fazer uma baixa de R$ 5, tá? Ele já tem R$ 50 Saída realizada com sucesso Se eu vim aqui Ele vai me aparecer Que ele já tem R$ 45 Aqui eu faço a mesma coisa Vou dar uma baixa de R$ 5 Se eu finalizar essa saída Ele vai para R$ 55, tá? Essa é a parte do estoque, tá galera? Baixa automática no estoque Na venda A partir da venda Ele vai ter a entrada Ele vai ter a saída, tá? Aqui a gente vai ter um movimento diário, tá? Das vendas Olha aqui a venda que a gente acabou de fazer Que foi a venda desse dia, tá? Essa venda aqui do total Eu vou pagar a venda de R$ 2.090 Eu também tenho um relatório consolidado Que é o relatório total do sistema Eu também vou ter plano de contas Um cadastro completo de plano de contas Eu vou ter também o lançamento do contas a receber Que é o lançamento de receitas Eu vou ter também o lançamento de contas a pagar Que é o lançamento de despesas Vamos fazer um lançamento aqui de despesa Vamos colocar aqui que foi Contas de mensalidades Plano de contas eu vou colocar aqui foi Alimentação supermercado O valor do documento eu vou colocar R$ 505.000 Quer dizer O cliente eu vou colocar Elisângela fornecedor O vencimento é no dia 2 E o valor da fatura é de R$ 400 Lançamento Eu já lancei essa conta a pagar, tá? Essa conta a pagar já está aqui no meu No meu relatório de contas a pagar Se eu vir aqui fazer um relatório diário Ele ainda não me apareceu Porque ainda não foi uma movimentação, tá galera? Agora se eu vir aqui e dar baixa nessa conta Vou dar baixa Aqui eu vou Ele me pagou R$ 500 Pagar débito Eu paguei E ele já veio pra cá Olha aqui a minha conta Que eu já Já sobrou R$ 100 Pra mim Se eu vir aqui no meu relatório de hoje Ele já tem aqui, ó Um relatório Um total de saída De R$ 500 E eu já tenho Um saldo devedor De R$ 200 No meu Total geral do dia Tá galera? Agora posso também fazer Aqui um cadastro de bancos Tá? Por exemplo Vou cadastrar a caixa O banco da caixa Cadastrar Eu já tenho aqui o banco da caixa Posso cadastrar também O banco Do Brasil Cadastrar Olha aí Já cadastrou também Posso cadastrar também O banco Itaú Também ele vai cadastrar Então a gente vai cadastrando Tudo certinho Pra que o nosso sistema Fique completo Também tem uma parte De impressões Eu posso ter um relatório De movimentação Completo do sistema Tá? Olha aqui o que a gente Acabou de inserir no sistema Que ele já foi pago Galera Ele já foi pago A gente já deu baixa Nesse estoque Então ele já foi pago Lá no sistema Por exemplo Eu tenho aqui A que a gente acabou de fazer Que foi aquela despesa Que a gente pagou De alimentação Do supermercado Do cliente Elisângela da Silva Sauro Tá? O valor do documento A data E a origem Tá galera? Eu posso vir aqui No meu Help Money E vir aqui Em impressões vendas Posso fazer impressões Das vendas Que eu fiz no sistema Um relatório De produtos Também Posso fazer um relatório De clientes Também Pra vocês Então É um sistema Completo Pra você Adquirir Também temos a parte De relatórios Relatório Recibo Express Posso emitir um relatório Um recibo Vou vir aqui Emitindo o nome de Hilda Aluguel Da casa É de 450 reais Vou emitir Esse recibo Então eu já emito Um recibo Completo Ele já pega Seu CNPJ Pega A fantasia Que tá cadastrada Aqui Nos meus dados Olha Se eu vir em meus dados E editar isso aqui Colocar Isso aqui como Mark Jr Sistemas Vim atualizar E vir aqui No recibo E dar um F5 Ele já pega Lá Mark Jr Sistemas Então isso aqui É totalmente Personalizado Essa parte Aqui também É personalizada Se eu vir aqui Em recibo Recibo emitidos Eu tenho a parte Dos recibos Que foram emitidos Eu posso reemitir Esses recibos Ok Por exemplo Eu quero emitir O que eu acabei De É Inserir Que foi o recibo De 400 Foi o recibo De 450 reais Que foi o recibo Que a gente acabou De emitir Que foi o recibo Esse recibo Aqui Se eu vir aqui E eu tenho aí O recibo Aluguel Referente ao aluguel Da casa Tá galera Então é esse sistema Que você pode ter Um sistema Totalmente Interessante Tá Um sistema Que tem controle De estoque Tem ordem De serviço Tem a parte Do financeiro Tem a parte Dos cadastros Tem a parte De lembretes É um sistema Bonito É um sistema Que tem relatórios Tem emissão De recibos Então é um sistema Completo Que você pode ter Com todos os fontes Tá galera Eu vou mostrar Para vocês Aqui a parte A parte Aqui onde Ele está Estoque Olha aqui Ele é totalmente Um sistema Totalmente Feito aí Em PHP Tá galera Você pode ter Esse sistema Na sua mão Pagando Acessando apenas O site Marquesjunior.com Você pode Adquirir por lá Pelo site Da Marques Júnior Em até 18 vezes No cartão No boleto Bancário Ou em depósito Transferência Que temos desconto De 10% Tá galera Então Era isso que eu queria Apresentar para vocês Fiquem com Deus E um abraço Do Marques Júnior Tchau 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 Tchau